Fala Tricolor, esse é o Qual é o Flu, pré-jogo de Fluminense e Penharol, jogo de volta pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida que o Fluminense pode até perder por 1x0, que se classifica as quartas, provavelmente para enfrentar o Corinthians, mas não dá para pensar em derrota, não é verdade? Mas antes de falar sobre a Provável Equipe, eu quero te lembrar que a Dazom transmite Flu e Penharol ao vivo com exclusividade. Se você clicar no link que está aqui abaixo na descrição, você assina por 30 dias gratuitamente. Então, claro, se você não for a partida, assine a Dazom para poder conferir o Fluzão. Então, sem perder tempo, vamos para o Provável Team. Bom, pessoal, não tem muitas novidades com relação ao Fluminense, eu acho que não tem muitas novidades. Os treinos, como vocês sabem, são fechados. Mas até pela quantidade de inscritos na Copa Sul-Americana, por exemplo, Brenner, Nenê, Wellington Nen, jogadores que chegaram recentemente, especialmente os dois últimos, não estão inscritos. Então, o Fluminense não tem muitas opções para o banco de reservas. Até mesmo aqueles jogadores contratados para essa temporada que pouco atuaram, casos do Guilherme, Evandro, Kelvin, também não estão inscritos. Logo, o Fernandinho não tem muito o que fazer. Essa é a Provável Equipe. Eu acho que ele volta com o Digão no lugar do Yuri. E o time é basicamente esse. A equipe que venceu o Penharol lá em Montevidéu. e que perdeu para o São Paulo no Maracanã, exceto que o Digão jogou o Yuri, já que o Digão estava suspenso. O que a gente mais cobra? O Fluminense precisa flexibilizar um pouco esse modelo. É algo que eu sempre falo nas minhas lives também e no NetFlow na rede. Mas eu acho que o fundamental é que esses três caras aqui de meio, eles possam chegar mais à frente para finalizar. Eu gosto muito desse trio, Arna, Daniel e Ganso, acho que são jogadores técnicos que rodam a bola, mas finalizam muito pouco a gol. Isso falta o Fluminense, né? No Campeonato Brasileiro, em 12 rodadas, fizemos 16 gols e esse trio aqui não tem gol. Então é muito estranho que um time que valoriza tanto a posse de bola, ele não consiga ter três meio-campistas que não finalizam para o gol, que não fazem gol. O Ganso lá atrás, no início da carreira dele, ele finalizava muito, mas depois das lesões, cirurgias, ele quase não chuta gol. O Allan, ele até tem, deixa eu só acertar aqui, que está Allan com um L só, agora sim. O Allan, ele até tem um chute forte, mas também pouco arrisca muito porque joga como primeiro volante. E o Daniel talvez seja o jogador que menos arrisca. Não sei se falta confiança ou se o Diniz pede para que ele toque mais a bola. Mas esse trio aqui precisa chegar mais à frente, precisa chutar gol. O Penharol vai vir desfalcado, na informação que nós trouxemos. Não joga o Gaston Rodrigues, que fez o gol de honra na partida de Montevideo, e nem o Guzmán Pereira, que é um volante. Então o time que já não era tão bom, em tese ficou pior. Então o Fluminense precisa aproveitar que tem uma boa vantagem para poder a gente conseguir esse resultado. O Johnny tem feito boas partidas, o Marcos Paulo também. E esses dois caras aqui, eu gosto de citar, ofensivamente estavam muito bem, mas caíram muito de produção. O Kai Henrique, desde que o Everaldo saiu do Fluminense, ele vem numa decrescente. E o Gilberto está mal o ano todo. Então esses dois caras aqui também precisam aparecer. Muito da queda do Fluminense ou da falta de obtenção de resultados, na minha opinião, passa pela queda individual de rendimento de alguns jogadores. Claro que o modelo do Diniz, ele precisa ser ajustado no que tange a defesa. O Fluminense é a pior defesa do Campeonato Brasileiro, tomou 21 gols. Então isso é treinador também, e é algo que a gente, claro, vai cobrar. Agora, com relação ao time, eu não faria muitas modificações, exceto na zaga. A minha zaga, meus amigos, eu poria o Yuri. Só lembrando, essa numeração aqui não é oficial da Copa Sul-Americana, tá? Essa numeração é da temporada toda. Só coloquei aqui só para a gente ilustrar. O Ganso, por exemplo, nem é camisa 10 na Sul-Americana. Eu poria o Yuri. Por que o Yuri? Primeiro que eu acho que tem uma saída de bola melhor do que o Digão, e é menos apavorado. Acho o Digão um jogador que se coloca mal. Teve uma ótima temporada de 2018, talvez a melhor da carreira, mas nunca foi o jogador que me agradou, tecnicamente. O Yuri também não é esse Sul-Pra-Sumo, mas eu acho que ele é menos apavorado, se coloca um pouco melhor e tem uma saída um pouquinho mais qualificada, não muito. Então era a única alteração que eu faria, era o Yuri no lugar do Digão, mas o time é basicamente esse. E você, Tricolor? Qual a equipe que você escalaria para esse confronto decisivo contra o Penharol? Coloca aqui nos comentários, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e também ativar as notificações. Eu volto na live do Mini Passa depois da partida. Um grande abraço, saudações, Tricolores!